Fala amigo do canal Paixão por Corrida Hoje no nosso canal tem brinde surpresa E um brinde fantástico para quem gosta de triado Solta a vinheta! Como eu falei Você nem imagina o brinde de hoje As pessoas que gostam de triado, que gostam de correr Que gostam de ciclismo, que gostam de natação Esse brinde de hoje é fantástico E você não pode ficar de fora Olha isso aqui Eu vou abrir para vocês aqui Olha isso Um macaquito Show de bola O macaquito Que você pode praticar o seu esporte favorito Quem gosta de três provas Olha o que ele tem aqui É o PF mais 50 É um material preparado para você manter o seu corpo Com a entradinha que você botar suas garrafas de água Você botar sua chave Aqui ó Ele é todo costurado para o ciclismo Embora de ciclismo Também para quem gosta de correr Também para a natação Aqui ó Macaquito Esse Vai estar sendo sorteado aqui no nosso canal Essa semana E você só precisa responder uma pergunta Uma perguntinha você tem que responder Para você concorrer a esse macaquito aqui A pergunta é A pergunta é Quem foi Campeão E a campeã Da maratona do Rio de Janeiro De 2016 Quem foi O campeão E a campeã Da maratona Do Rio de Janeiro De 2016 Se você quiser colocar o tempo dos dois Também está ótimo Mas eu só quero usar o nome dos dois O campeão E a campeã Da maratona Do Rio de Janeiro De 2016 Não se inscreva também De se inscrever aqui no nosso canal De seguir a gente aqui nas redes sociais É Vai ser Esse canal aqui é para a gente Aprender Sobre o universo de corrida Para a gente discutir Alguns assuntos Relacionados ao mundo de corrida Também Aqui no nosso canal Vamos estar colocando também Alguns reviews De alguns tênis Que eu tenho corrido Vou estar Indicando algumas Vou estar colocando aqui Algumas Provas que vai estar acontecendo No nosso país Você não pode faltar Também já quero te convidar Para A meia maratona De Fora do Iguaçu Que vai acontecer No dia 4 de junho De 2016 Vai ser uma meia maratona fantástica Aqui na nossa cidade Em Fora do Iguaçu A gente vai correr Um percurso Na vinda das cataratas E vamos entrar Vem das cataratas Finalizando lá Nas cataratas do Iguaçu Você não pode faltar Um grande abraço Do seu amigo Os irmãos Vals Santana Até a próxima Vem das cataratas do Iguaçu